Pois bem, produção dependente, neutrons, esse é só o primeiro É, essa é uma produção dependente somente de Deus ou então Mas um projeto pendente entre o excesso de vontade e nenhuma inspiração Frustração, verbetes não casam, seguem solteiros Mas se eu fosse um poeta nato como Renato, saberia rimar romando com travesseiro Não é como cantar no chuveiro, nada fácil, nó na garganta, espinha Nas picapes, Horácio, no microfone, eu, Cebolinha Coz, tô na altura da bainha, não suja a fralda de goma Voo, voo de Morra, Uda, New York City, Galoquite, não vai a Roma As margens do Jordão, mil gritos de dependência Liberto da escravidão, da autossuficiência, de uma plena ciência Que as teias vindo alto, como orvalho, rego o campo de criação E que Deus faz todo o trabalho, eu no máximo assino a co-produção Precaução pra que a torre não entorte É necessário coluna, dependência ou morte Só é possível que se optes por uma Esse é o Didier Horácio As suas mãos são coladas no corpo Ele não alcança as pigatas Mas faz os seus scratch Sem mim nada podeis fazer, diz o versículo Tal criança no carrossel, o homem cavalga o léu em círculos Círculos incompletos, sem títulos De derrota o currículo, está repleto Mesmo que possua disposição atlética Sua, mas continua na sua Como quem se exercita, esteira, bicicleta aerométrica Tudo posso naquele que me fortalece Não é uma frase de efeito Impressa num decalque, boto fé Realizo grandes feitos Pede breque insatisfeito Recalque Nada, nada e morre na praia Enquanto o átomo ensaia mais um grito de vitória Mas que apenas um nome sobressaia na indicatória Da contracapa, glória Somente a Deus pelo bom, pela lisa e todos os meus chapas Força inaudível, microfone em off Só através dele foi possível Terminar essa estrofe Às vezes eu me sinto com a língua presa Igual cebolinha E quem é meu DJ, se não DJ Horácio? Os braços são do monte Átomo Dependência ou morte Só Deus mesmo Senão não dá pra rolar o som Dependência ou morte O que a gente faz? E quem é meu DJ, se não! O que é isso?